Boas dozelas, eu sou amiquinhas e bem vindos ao meu canal, estamos aqui para mais um grandioso episódio de Shadow of the Colossus, finalmente estou de volta, não estou mais doentinha graças a Deus, estou um bocadinho ranhoca, um bocado ranhoca e um bocado tosse, mas nada demais, estou um bocado cansada, mas eu não sei porquê, eu não tomo comprimido geralmente, mas aqui acertei mesmo no ponto, onde é que estás? Nina, onde é que estás? Anda cá, mas está-me a dar um sono do catano, não sei porquê, eu estou andando a comer bem e tudo, mas pronto, ando assim, não entendo, estive a ver há pouco tempo, se eu hoje, estou a gravar no sábado, um vídeo muito bonito do BRKPS Edu que fez com o Nautilus, vão ao canal dele e vejam-se, gostam de Shadow of the Colossus, está muito bonito, eu gostei, da forma como eles explicam, oh Jesus, nossa senhora, já ia, também tenho que atravessar, vamos aqui por este lado, muito bonito, explicar, tem outras versões, tipo, da história, como é que uma personagem que vive neste mundo, aparece aqui de nada e decide perturbar os guardiões ou os colossos e matá-los só para salvar a alma de uma, eu chamo-lhe princesa, mas de uma menina, que tem aqui ruínas que parecem ser de uma civilização antiga, no qual nós não sabemos nada, achei muito interessante por acaso. São coisas que eu normalmente não reparo e digo, oh, isto é parte da história, está-se bem, mas não é muita coisa aqui para reparar, eu normalmente não presto atenção a essas coisas. Que bravo, meu, olha para isto, mal, parece uma tempestade ali diante, A águia está aí, guerrei mais os peixes, está para amanhecer as águias, não sei, acho que ele não foi aquele, já foi aquele, não, abençoados, nós estamos, estamos fechando um bocadinho mais a resistência, não é assim muito, já derrotamos oito colossos, faltam-nos mais seis, acho que são dezesseis no total, não, não faltam-nos mais seis, não é né, faltam-nos mais oito, então é um bocado cêpa, onde é que eu tenho que ir, para ali, como é que eu o deixo para aqui para baixo, para ali, acho que foi legal, não estava a prestar atenção ao início do vídeo, não sei, qual é que nós vamos derrotar, se não que eu me cago todo, vai ter muita piada, não, ai olha, pois, a vala que manda, ok, vai para ir por aqui, acho que tem aqui uma revançada, what, what the hell, is this, what, é para aqui, para aqui, para aqui, não, ai caralho, se ainda bem que tu não cai lá baixo, anda, vamos lá, opa pequenina, isso, shit, não sei para onde é que é para ir, mas, desculpa, não sei se estamos aí, que não sei se estamos aí, ai tá ali, ok, deixa eu ver aqui o que ele diz, tem que ir para aquela gruta ali, ai, Uma coisa boa da escura Não acho muita piada não Mas eu vou lá Ai que catano Não vai correr muito bem não Olha para a vista Uma gruta mortífera What the hell Ai que grandelhão Ai é bem grande Oh shit Olha tem pelo rabiote Ok Tu andas pressa Andas força Muito bom Ai 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 meu cabalinho Ok tu o que vens para aqui Não Não Ok 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 não levanta as fucas não ai ele está vindo eba anda que cheiro o que você do o que o que o que o que oh o que o o oh o o Oh shit, não caia a escabarria. Eu quero me agarrar ao teu... Eu não quero... Eu estou por baixo do que eu sei. Não esquece, é por aqui. O que é isso? Vou botar os equipamentos. Ai ai ai! Nada rápido. Será que dá para ir para o carro dele? Pobre Boeste. Ok, calma. Como é que ela está ai? Oi! Pobbie! Eu não tenho que usar o meu cavalo. Me descosta! Ai Jesus! Eu tenho medo. Não sei. Será que tenho que usar o meu cavalo? Ai a de Teres tem que usar o cavalo. Deixa eu ver. O poder da terra irá agitar até o colher Ok, espera para mim Anda para o Geyser O que será que eu vou disparar os Geysers? Anda, levanta, está-se para continuar Ande aqui, bebe Hello Ande E aí Ai, como é lindo, tá bom Ande aqui E aí Bom Anda Tem medo de ir cá Sim, sim, é o que eu estou a fazer É o que eu estou a fazer Amém, tens de ir mais para cá Consegues ir mais para aqui Ah não Vamos mais para a frente Tens a ver Oh shit Estão ficando surto Vamos ver Eu amo a frente Eu perco vida Não tem problema Ah vou morrer O que é? Quem foi? Já sabes como é que se passa? Eu não Estou porque estou tudo apedreado Não Qualquer coisa que os gajas Isso eu sei, o problema é que é para aqui Estou por todas Aqui Achas, eu não gosto de cavalo Depois o cavalinho leva contínuos Não Mas eu não sei Não 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 Eu não sei Não Não me interessa Eu sei que é um jogo sozinho Não preciso Não Porra, isso leva dano meu Eu estou longe pra caramba Tá bom O que é que é? Eu não quero É um dia para quieto, não quero nada, eu só jogares sozinha então estou não vou perder por tua casa não, pega lá ai, estou aqui você está a jogar com as teclas normais estava ali o Geyser ela leva para cima do Geyser, não é? já que estás a jogar é mal dizer que o outro pente está a jogar daqui levanta-te eu não posso ir jogar por aqui as pessoas são ai, estás no meu lado do Geyser não é nada que eu não estou em cima do Geyser para aqui, para aqui vamos olha onde eu vou olha onde eu vou olha onde eu vou está passando ai, já está vai, 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 vai salta fora do cabalo salta fora do cabalo Pedro, salta fora do cabalo eu sei o que eu vou fazer aqui é o que eu vou fazer o que eu vou fazer todo mundo táaxial são ele você tem um você tem um que eu pessoal Não apanho nada, eu só passo o jogo. Usa a espada e a vizinha da estareta. Somos aqui. Oh Pedro! Agora eu já sei o que é isso. Eu acho que posso fazer um tiro. Oh Pedro! Estão ansiosos. Agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer mesmo. Mino! 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 Aqui! Mino! Esse logo a série é certa. Acho que é verdade. Oh não! 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 Agora que estava ali um geyser. Bora lá. Então. Onde é que está? Tudo aqui. Oh pá! Fogo! Ei! Não! Ei! 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 Não! Esperamos que. Esco. Que liga! Eu não gosto do lago Por que eu não gosto do lago? Ah não 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 Anda para cá Anda para cá O meu sexo Eu não gosto do game Eu não sou da falta Eu não gosto do game É mais fracos Um ar. Um ar. Mas... Não! Ai, estás a gozar. F*** me! Oh, f***, f***. Vou estar aqui abaixo. Vou esperar aqui. Anda lá, Geyser. Funciona, Geyser. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Cadê lá? Estou de hora. Isso. Nossa. Será que toma? Será que vai avançar mais? Anda. Vai subir aqui para o meio. Anda! Anda! Anda lá! Ela vai tomar aqui. A vida mais! Onde é que é? Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Go, 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 go. Calma. Hmm, para que é a sua bicha? F*** me. E aí. Anda aí. E aí. É uma nuca caçada. Agora calma. Larga, larga, escura. Calma aí. Segura aí. E aí. Anda, Geyser. Calma aí. Calma. A arraba. Uh, relaxa. Relaxa, hein? graças 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 calma eu só preciso ter paciência calma mais um calma segura calma já foste o que é esse? a porra lurker of the cave nunca tinha reparado que eles ficavam pretos se calma se calma se calma insegurar não se calma se calma sr se calma vai se calma Vou viajar para o templo Viajar para o templo Viajar para o templo 1,2,3,4,5,6 O que é o próximo? 1,2,2,4 2,3,4 Vox Coffee Vox Coffee Vox Coffee Vox Coffee Vox Chef Ao agitar a terra os seus olhos caem sobre nós Ok deserto areia e temos uma serpente Uma serpente com pelo outra vez É aquela serpente É boeda esquisito para mim Estamos a andar bem até Este é o nosso nono coloções para o décimo Só faltam seis Jesus Poço da legua Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Olha aquele que é olhando mal Ele tem que olhar mal, parece um mocho Ele é fixe Desculpa Bem malta, espero que tenham conseguido aproveitar este episódio O Pedro esteve aqui a tentar carregar-me, mas não conseguiu Porque ele não sabe buscar, não é? Como é óbvio, meus amigos Mas eu consegui Muito fixe Os deuses ou os narradores Dão-nos as dicas de como derrotar os colossos Não é que seja difícil Perceber essas coisas Exato quando eu estou pai três vezes ou quatro Tentar perceber que pensar que é um bug, mas não é Sou eu que sou você, pai, não é? Muito obrigada Até o próximo episódio Adeus, gostos de vocês